Salve rapaziada, eu sou o Rafa e nós estamos aí com a novela Saravan, a reforma do Matrafik 97 onde eu estou mostrando todos os detalhes para vocês, espero que vocês gostem o episódio de hoje a gente está forrando pela segunda vez a bolha do painel vou fazer um teste agora com outros materiais, eu vim a Novo Hamburgo hoje de Bergamota, minha bizoca, para estar comprando os materiais aqui e tudo mais que precisa para fazer essa forração, vou pedir a ajuda do meu pai que se chama Severino, não, na verdade o nome dele é Tadeu mas ele se intitula Severino porque ele dá alta ajuda aí na reforma ele manja de muitas coisas, espero que vocês gostem, eu vou vir Bom dia Bom meu velho, não sei se tu te importa de eu filmar, estou com um canal no Youtube eu estou envolvendo os materiais aqui eu comprei recentemente um sintético, só que não foi o ideal eu queria para forrar um painel, e aí eu comprei um muito grosso e eu acho que, não sei se foi tu que me mostrou que tinha um mais chininho que era até para, que os caras usam para forrar caixa de som e tal Ah, seria o sintético Fulcro seria esse daqui de inverno esse daqui é o indicado muito ele tipo, ele estica e tal né sim, é esse mesmo tá, eu vou levar um método esse aqui e tu tem cola PVC? tem e cara, EVA fininho tu tem também? eu tenho umas plantas ali eu queria um bem fininho, tipo, menos que tu tiver, pode ser um milímetro e tal então rapaziada, aqui tem tudo que é tipo de material e vamos ver se vai dar certo agora da outra vez eu levei uma cola amarela e a cola amarela, ela esquentou no sol e acabou não colando o ideal quando pegou o sol, ela acabou descolando né então eu vou levar agora uma cola PVC então ela tem que ser ativada com caloria e aí acho que vai dar certo tudo bom? esse sintético aqui, ele estica bem mais que o outro vai dar para fazer melhor porque quando a gente cola com a cola amarela que foi a que eu usei antes eu consigo colar, descolar se caso não ficar perfeito porque o outro material eu não consegui esticar agora a cola PVC depois de colar já era daí eu vou precisar colar de uma vez só então tem que ser um sintético que estica mais como é que teu nome é por certo? Alex Alex acho que esse aí vai dar certo e bom, tu tem bastante né porque eu vou fazer um teste numa parte do painel e depois talvez eu vou pegar mais para terminar ele sabe e o que tu vai fazer? cara eu estou reformando uma van e aí agora o painel dela está todo quebrado assim sabe e acho que eu vou forrar com EVA e depois eu vou colar o sintético em cima opa bom dia quer ver o EVA agora né isso meu, um EVA bem fininho se tu tiver não sei qual que é o mais fino que tu tem eu vou pegar uma flávia tá Novo Hamburgo é massa por causa disso tem tudo que a gente precisa aqui é componente de calçados é uma cidade bem maior né onde eu estou morando agora que é uma cidade feliz é mais difícil então quando eu venho para cá eu consigo resolver bastante coisa vamos ver esse é o mais fininho que tu tem é o mais fininho que eu tenho aqui por placa cara eu vou levar um esse aqui só vende em placa? em placa né quanto que é a placa? esse daqui é 7 reais a placa tá cara eu vou levar esse aqui eu acho que talvez vai dar certo uma placa? é uma placa tá faz o que? não não deixa ali deixa ali ué o que que tá fazendo aí? tô arrumando a bermuda do meu neto aqui ó tá mostra o teu equipamento de costura é o quebra galho é o quebra galho salve gurizada tamo aí mais uma vez Rafa é o Tadeu e aqui? rapaz ó dá o teu nome aí Diogo Diogo vamos arrumar o que hoje? o painel da Saravan segunda tentativa bora lá hoje hoje nós temos o grande tá bancada de serviços cerveja sem álcool chimarrão galdério rapaz na sala de jogos no divertimento assador profissional fazendo a carne e tamo aí ó o que que rolou aqui gurizada na primeira tentativa de forrar o painel ficou bom até vou deixar o link do vídeo aí pra vocês da primeira tentativa de forração só que o sol pegou na cola que a gente usou e ó ergueu a cola então não ficou bom agora eu comprei ali um material novo né esse sintético aqui que estica só que ele é mais fino então é capaz de marcar as imperfeições porque aqui tava quebrado então eu comprei também um EVA esse EVA aqui nós vamos colar antes pra ficar tipo material soft dos carros super top como esse carro top do meu cunhado que acabou de comprar fala aí cabeça como é ter um super veículo destes vai vai rapaz o cara que eu fica te fazendo o cara é dele o cara é o sustituto e tá mentindo enganando vocês gurizada depois eu vou passar pela casa e mostrar a super mansão que meu cunhado tem é o principal patrocinador da vaquinha Saravana então gurizada vamos pegar aqui e vamos tirar primeiramente esse material que olha pai esquentar esquentar tá vamos aqui com o profissional vamos tirar então só que esse é o primeiro passo então primeiro procedimento concluído com sucesso tiramos aqui o material saiu fácil até esquentando até o pai comentou ah mas está sendo fácil porque esquentou mas o painel no sol esquenta então ele ia ia cada vez descolar mais assim né então beleza tiramos o velho agora vamos para a colagem do EVA em cima com cola PVC com cola PVC PVC é PVC PVC vamos dar aqui né nessa vida difícil é bom o cara visitar porque daqui vai visita e é recebido assim né rapaziada curte só isso foi feito isso foi feito para mim sim para ti vamos a colagem agora aqui rapaziada passar cola dos dois lados e colar curuzada agora realmente meu cunhado está muito chique parabéns cola passada aqui nas duas partes tem que esperar para ir secar quanto tempo mais ou menos 10 minutos tem que esperar tá vou colocar uma música gay aqui agora curuzada botamos o EVA agora ele vai ficar bem soft touch e aí nós vamos colar o sintético por cima eu vou recortar agora aqui o que sobrou de material recortado os excessos agora vamos almoçar e logo menos vamos botar o revestimento então acho que vai dar certo agora? com certeza com certeza então estou confiado o cara montou toda uma estrutura aqui para nós trabalharmos e ainda está agora montando uma lixa aqui velho para nós terminar o serviço do painel nós vamos dar uma desbastada no material vai vai ficar bom vamos dar uma desbastada para o final terminar em zero para a gente conseguir dar um acabamento na peça isso aqui é tudo ó bem da manhã né cara muita fome calça a mão do lado aí filma ali pai filma ali a guarda fala o serviço uau tá esse aqui é o meu não pode botar em cima eu seguro o seguro dele faz a manhã sim patrão a gente lixou aqui ó o canto né para terminar em zero para não dar o não ficar a marca né do EVA e agora eu estou passando uma colinha bem no capricho aqui para ficar bem colada a pontinha vou passar cola nas duas partes né tanto no material sintético quanto aqui na bolha e depois a gente vai iniciar o processo de colagem aqui fica só um dobradinho danado vamos tentar aqui na frente agora vamos por partes tudo para lá o chá mostra mais pertinho aqui bota aí aí ó os próximos passos agora a gente pegou a parte de trás aqui né e estamos dobrando para dentro então não tem perigo de descolar aqui igual a última mas igual essa cola aqui cola bem melhor e a gente está fazendo todo o recorte aqui cara o que que tu achou aí muito 10 olha se o outro ficou ficou 10 esse aqui ficou 20 verdade cara muito bom ficou fofinho ainda aqui cara ficou muito show bem coladinho ah eu curti curti mesmo se gostou deixa o seu like já se inscreve no canal essa é uma partezinha do painel mas a gente vai deixar ela zerada o painel inteiro já agora a gente definiu né como vamos fazer vamos fazer todo ele forrado com o EVA e com esse material por cima colado com a cola PVC vai ficar da hora esse aqui não vai descolar no sol curiosidade vou deixar para o profissional no estilete aqui que eu não sou bom nessa parte de recortar toda essa parte da frente aqui né para deixar agora alinhado aqui atrás já está todo ele viradinho e cara gostei muito do resultado ficou muito show ficou com um toque macio aqui sabe de aqueles igual aqueles soft touch assim e ficou muito alinhado bem colado da hora eu curti bastante deu para ver agora que ficou bem colado não vai descolar essa cola aqui é bem melhor e é isso aí rapaziada missão cumprida aqui embaixo ainda eu vou pintar de preto fosco essa parte aqui que a gente não forrou e daí vou tirar o painel e tudo mais vou mostrando os detalhes para vocês isso aí é nóis valeu próximos vídeos vamos começar a fazer também a parte da escada da saravã traseira meu pai comprou aqui ó uma máquina de solda a parte do step que eu também quero fazer na parte traseira ali a coroa meteu investiu ali numa máquina de solda vai ficar da hora próximos vídeos aí né não sei quando mas já saibam que terá esses vídeos é nóis rapaziada gratidão aí por ter acompanhado se tu gostou do vídeo se inscreve no canal tamo junto vai ter muito conteúdo maneiro e até mais fui tchau tchau